O número de covid-19 é que cada lorão aumenta a bebê da nação vizinha da Indonésia, o que resulta em uma barra que mata a ONU e a Tamboa, Indonésia. A bancada da CNRT e o Parlamento Nacional, o russo-governo, suspende a distribuição cesta básica do município de Sira e Bebaliza, Indonésia. Deputado do CNRT, Marcos Xavier, o russo suspende a distribuição cesta básica, e a distribuição cesta básica continua lá. O cidadão russo e nação vizinha nos aproveitam na bela lor de transmissão covid-19 no Timor-Leste. Se lá e dá uma faixa de cesta básica, eu vou ser a professora e não se acometa a mãe, então ela vai ter ele. A mãe é uma barra, né? Eu acirro a sua professora e não se corroma a Itália, nessa, deve ser a nossa ministra. Ele deixa a minha opinião dele, a mãe dele, a governadora dele. Se a Itália primeiro vai morar sem a belaidade na Itália, a mãe deleu, a mãe deleu, a mãe deleu, a mãe deleu, a segurança para a mãe dele, a frigorra de milha fronteira, internavão com o pangais de baseira. Nem os agradecimento. O Ministério da Saúde e da União Timor-Leste resiste o caso positivo de covid-19, a motocema está no lores em hito. Celestina Teles, Zaymi dos Santos, Siemen.